E é isso aí rapaziada, esses são os últimos itens que a gente precisa do Avaritia, tanto que aqui nas missões a gente já completou toda essa parte E o nosso Extreme Crafting já ficou completamente completo Então, mais um objetivo muito bem concluído, muito boa por nossa parte E eu vou usar essas picaretas aqui, essas ferramentas na verdade do Avaritia porque eu nunca usei, simplesmente por causa disso Eu nunca cheguei ao ponto de fazer uma ferramenta do Avaritia Então acho que vai ser um ponto bem interessante pra gente aprender também juntos, pra quem nunca viu Como funcionam essas ferramentas, né? O bacana delas, rapaziada, é o seguinte Os nomes delas são muito legais A picareta, ela tem o nome de World Breaker, ou seja, uma quebradora de mundos aí, digamos, né? A pá é um Planet Eater, a comedora de planetas, alguma coisa desse gênero A espada é Sword of the Cosmos, a espada que tem dano infinito Mata qualquer coisa com Hit Kill, qualquer coisa mesmo Ruiner da Natureza é o Machado E o Arco dos Céus também, o nome é muito bacana Além de a Enxada da Terra Verde, né? Alguma coisa desse gênero também Muito legal essas ferramentas, muito bacana E todos eles, como vocês sabem, dano infinito Tudo infinito Mata qualquer coisa com Hit, quebra qualquer coisa com Hit Então, acho que a gente já chegou no late, late game disso tudo aqui Tem uma coisa ainda que eu quero fazer com vocês nesse modpack Que vai nos custar aí uns dois ou três episódios Que no caso, é uma das conquistas aqui do Project E Que é o Big Spender Conseguir um monte de MC Esse número aqui que eu já mostrei pra vocês antes Pra isso, a gente vai precisar da Balancer Clay Que como vocês sabem, ela é feita dessa forma E ela custa muito, mas muito mesmo RF Ou seja, a gente precisa de muita energia Como vocês estão vendo, eu não mostrei em vídeo Mas eu já fiz a nossa bateria do Draconic Que é a bateria que mais cabe a energia Uma das melhores baterias que a gente tem Tá entrando energia aqui Mas mesmo assim, não tá resolvendo o problema Então é por isso que hoje a gente vai trabalhar Uma geração de energia do Extra Utilities Que é o Generator Mais especificamente, o Rainbow Generator Ele fala Quando todos os outros geradores estão produzindo energia Teste o poder ilimitado do arco-íris Do Rainbow, enfim, né? Ou seja, a gente tem que ter todos esses outros geradores aqui Gerando energia Pro nosso Rainbow Generator funcionar Então é isso que a gente vai trabalhar hoje Vamos trabalhar numa geração de energia Em todas essas gerações de energia aqui, na verdade E tem uma delas Umas delas são bem inusitadas São bem diferentes Tá? Então vamos lá Todas elas são Crafts um pouco diferentes E a gente vai ter que ir descobrindo Como funciona cada uma dessas gerações aqui Vai ser bem interessante Vai ser bem bacana Isso aqui é até útil Pra quando a gente começar alguma outra série Alguma outra coisa Ver qual que é um gerador muito bom pro início, né? Mas vamos lá então O primeiro deles é o Survival Generator Survival Generator Eu acho que ele é um gerador comum Um gerador que funciona à base de madeira Eu acho que ele não tem nada demais não Vamos ver Exatamente Ele gera energia a partir de madeira normal Então esse aqui já tá funcionando Agora a gente só tem que fazer um esquema Pra sempre ficar colocando madeira aqui nele, né? Isso é bem tranquilo Mas tá beleza O jeito de entrar com o item aqui A gente pensa depois A gente tem agora o Furnace Generator O Furnace Generator Assim como o Survival Generator Ele também gera energia a partir de madeira Madeira, carvão Inclusive, carvão eu acho que vai ser uma boa saída pra gente A gente pode colocar uma galinha de carvão aqui E ela ficar enchendo de carvão os nossos geradores, né? Eu acho que vai ser a melhor saída Mas vamos estudar um pouco os geradores primeiro Depois a gente pensa nisso tudo Agora a gente tem o Culinary Generator Culinary Generator Como vocês devem estar imaginando Como o próprio nome já diz Ele não funciona com carvão nem com madeira Ele funciona com comida A gente sempre vai ter que estar entrando com comida aqui dentro E ele gera energia a partir da comida Vai entender? Eu não quero entender Mas é disso que a gente precisa Tá, esse aqui vai ser um pouco mais complicado Vai ser... A gente vai ter que estudar alguma forma de sempre colocar comida aqui dentro Mas tranquilo Agora a gente começa os outros geradores Que são um pouco mais trabalhosos A gente vai estar trabalhando primeiramente com o Magmatic Generator Tive que fazer uma pausinha aqui Mas eu estava falando do Magmatic Generator A gente vai ter que entrar com lava nele, né? Então Vamos achar alguma forma de fabricar essa lava O próximo É o Hated Headstone Generator Esse aqui eu não tenho certeza Mas eu acho que ele funciona à base de calor Se eu não me engano É só colocar calor dentro dele, né? Pode ser até lava mesmo Ele vai funcionar daí perfeitamente A gente pode trabalhar com as galinhas Tem uma galinha de lava Então Tá sossegado, mano O próximo, então É ainda mais fácil, cara É um Ender Generator Ele é um gerador A partir de Ender Pearl, exatamente Então Sossegado, né? Bem tranquilo esse daqui Bem de boa O próximo é um Potion Generator Esse eu não tenho muita certeza De como funciona Vamos descobrir na prática Mas eu acho que ele gera energia A partir de poções Que a gente joga ali dentro, né? A gente não tem nenhuma poção aqui feita Mas A gente descobre com o tempo A gente faz alguma forma de colocar Poção aqui dentro Direto, né? O próximo é o Pink Generator O Pink Generator Não sei Mas É, realmente A gente coloca tintura Rosa dentro dele E ele gera energia Eu não sei Não me pergunte Eu não entendo muito Disso aqui, não Mas beleza Temos outro Que é o Overclocked Generator O Overclocked É, aparentemente Ele funciona com Madeira também Isso Ele funciona com madeira Beleza Ele vai muita madeira Muita madeira Mas é mais fácil Para a gente colocar madeira Do que qualquer outra coisa Temos agora O Explosive Generator Esse aqui É um dos mais legais Um dos mais Icônicos Se eu posso dizer assim Porque Sempre que tudo Que envolve TNT É muito icônico, né? Gerar energia A partir de carvão E tudo mais, né? Mas tranquilo O próximo aqui A gente já está utilizando Que é o Nether Star Generator O Nether Star Generator Que a gente está utilizando hoje Para gerar energia Para nossa base Ele é muito bom Então ele é bem tranquilo E eu achei que Esse espaço aqui ia dar Mas na verdade faltou Então vamos abrir Um espacinho aqui Inclusive tem uma coisa Muito bacana Que eu quero mostrar Para vocês Que eu esqueci de mostrar Inclusive Quando a gente está Com a picareta na mão E aperta Shift Botão direito A gente transforma A nossa picareta Em um martelo O problema do martelo É que ele é meio agressivo Como vocês viram Ele quer Se eu não me engano Era para ele quebrar Uma área de 13 por 13 por 13 Alguma coisa assim Vamos abrir da forma normal mesmo Que é melhor, né? Tá Eu dei uma expandidinha aqui Alguns blocos para o lado só E então a gente continua Relitosis Generator Ainda bem que a gente tem Umas Choros Fruits Aqui, né, cara? Senão a gente estava Enrascado, velho Esse aqui a gente tem que Colocar Bafo de Dragão Olha só, velho Esse gerador, inclusive Ele é muito bom Ele gera 480 mil RF Por 40 ticks E interessante Eu não conheci esse gerador ainda Bem legal O próximo é o Frosty Generator Como vocês devem estar imaginando Sim, a gente tem que colocar Gelo Ainda bem que eu já trabalhei aqui Com a nossa Snowball Chicken Então a gente Vai evitar algum trabalho De construir algumas máquinas aí E a gente consegue Estar trabalhando aí Com o Frosty Generator É, mas na verdade Não tem muito O que fazer não A gente vai ter que fazer Esse Glacial Precipitator Eu já utilizei muito Esse bloco aqui Essa máquina No passado É uma máquina muito boa Porque ela De uma maneira muito fácil Ela consegue sempre Estar jogando Gelo Para dentro do nosso sistema Então é uma É uma máquina que faz Gelo basicamente Então ela é muito Muito útil O Glacial Precipitator A gente pode Inclusive utilizar ele aqui Para estar gerando Gelo Para a gente E aí Bem fácil A gente consegue gelo Custa 1 de MC O gelo Acho que é um dos blocos Mais baratos Que existe Ele e a terra Custam o mesmo Interessante Sendo que o gelo É muito mais difícil De ser pego Mas beleza Nosso Frosty Generator Está feito A gente pode inclusive Usar Snowball também Bem de boa Agora O Death Generator Que é o nosso próximo gerador Ele é bem tranquilo A gente pode usar só Itens de mobs Aqui A gente consegue estar Gerando energia Bem fácil Agora a gente tem O Desenchantment Generator Esse aqui Parece ser complicado E aí Meio demoradinho Mas bem de boas O nosso Desenchantment Generator Ele Ocupa livros encantados Para gerar energia Muito louco E quanto melhor o livro Aparentemente Melhora a energia Que ele gera Isso é muito bacana E por último A gente tem O Slime Generator Que também Como vocês devem estar Imaginando Não é nenhum segredo A gente precisa Ah Tem segredo sim A gente precisa De um leite E de Slime Ball Para gerar energia Nesse gerador aqui Tá Então Bem bem diferente Gelo Com slime Leite com slime A gente consegue Gerar energia Com ele Inclusive É uma energia Muito boa É uma energia bacana Por último A gente vai ter O nosso Rainbow Generator Que é a nossa Atração principal Para estar fazendo ele Como vocês viram A gente precisa Da metade de baixo E da metade de cima E elas São feitas Dessa forma Mistura vários De geradores Na parte de baixo E vários De outros tipos De geradores Na parte de cima E no meio Só para marcar Presença A gente tem A nossa Ressonante Redstone Crystal Que é bem de boa De se fazer Inclusive A gente tem um monte Então Beleza E aí E aí E aí E aí tá lá nosso rainbow generator tá feito cara e o problema é que a gente tem que fazer toda essa galera aqui funcionar também então vamos lá vamos começar aqui e eu tô tendo algumas ideias de como a gente pode fazer isso a primeira delas que eu acho que a mais fácil é a gente utilizar o carvão das galinhas para abastecer os geradores que utilizam carvão e transformar o carvão em MC para gente colocar em outras transformar o MC desse carvão em outros itens que a gente precisa para as outras para os outros geradores né então tá já peguei aqui fiz 25 autemical chest espero que dê porque gastou bastante recurso é bem chato fazer bem bem chato para quem não lembra a gente precisa fazer essas raio covalência deste né então é não em power e ela não tem MC então é bem bem chatinho mas não tem problema o que a gente vai fazer aqui colocar esses geradores mais fáceis para gerar a energia primeiro e aí quais são esses mais fáceis são os que a gente consegue utilizar as galinhas né então vão pegar bastante aqui e vamos ver qual que a gente consegue colocar carvão para funcionar esse primeiro aqui que é o survival generator eu sei que ele funciona com carvão né então isso aqui já vai ser bem útil eu só tô com medo porque aqui ele não tá mais produzindo energia ou seja ele não tá funcionando então cara eu tava com uma dor de cabeça por causa disso mas a gente vai ter que trabalhar com isso daqui a gente vai ter que colocar toda essa geração vai ter que ir para algum lugar então eu vou ter que passar um cabo por baixo disso aqui tudo e mandar todos eles colocarem energia dentro da nossa bateria né eu não queria fazer isso tava tentando adiar esse problema aí mas não vai dar a gente vai ter que fazer tá agora vai esse aqui ele tá funcionando 100% do tempo como vocês estão vendo então beleza a gente vai colocar as galinhas agora e é basicamente isso que a gente vai fazer com todos ver qual que funciona com o carvão e colocar uma galinha para ele tá não são muitos mas são somente na verdade três que funcionam com carvão e um deles é um problema que é o overclocked generator geralmente tem uma coisinha que coloca uma sacanagem na gente e esse é o overclocked ele vai muito combustível por vez cara como vocês estão vendo para a gente deixar ele 100% do tempo trabalhando demora cara porque ele consome muita energia então eu vou até colocar um esse sinalzinho aqui com os russos porque esse daqui vai ser um problema a gente vai ter que pensar alguma forma de trabalhar com ele depois mas tá todos esses outros aqui agora eles não funcionam com o carvão então a gente vai ter que trabalhar com alguma forma provavelmente com o Altimical Chest por isso que eu fiz um monte então a gente vai ter que trabalhar com eles da seguinte maneira e sim essa picareta é muito forte é muito ruim de trabalhar com ela inclusive com essa armadura também a gente fica muito rápido cara muito ruim de movimentar mas é da seguinte maneira rapaziada aqui a gente vai ter uma produção de alguma coisa entrando aqui para produzir muito MC para gente e esse MC então vai ser convertido nos itens que no caso não são Altimical Chest eu falei errado tá então aqui na verdade galera como eu falei não era o aquele outro baú era o Energy Condenser que a gente precisa fazer o Energy Condenser ele é um bem mais trabalhoso né eu tinha feito o Altimical Chest mas na verdade a gente precisa do Energy Condenser então é esse processo aqui não demorou tanto por conta que eu coloquei os reloginhos tá mas mesmo assim ele demora uma boa quantidade de tempo por causa do CoolCraft do Draconic ele é meio demoradinho mas fora isso não tem problema o que eu fiz aqui rapaziada eu troquei todas as sementes que a gente tinha nos Garden Clochê coloquei todas as sementes de Terra Steel meti o louco mesmo e tudo isso tá fazendo o que ele está vindo aqui para esse Crafter o Crafter tá fabricando para gente os Terra Steel e ele vai sair com os Terra Steel daqui e os Terra Steel vão entrar nos nossos Energy Condensers aqui tá dessa forma os Energy Condenser por sua vez vão trocar os itens que a gente precisa para colocar aqui como por exemplo esse aqui é um Culinary Generator né ele funciona com carne crua então que a gente faz a gente manda aqui ele trocar tudo por carne crua dessa forma tá e quando tudo isso daqui encher os Terra Steel que vão estar vindo para cá eles não vão entrar aqui diretamente eles vão passar para o segundo Energy Condenser que no caso é esse daqui e vai começar a produzir os itens que esse gerador aqui precisa então é dessa forma que a gente vai trabalhar com todos aqui também tá eu vou fazer isso com todos sem exceção porque creio eu essa é uma das melhores formas da gente tá trabalhando né o problema desse daqui é que ele precisa de lava e lá vai um problema tanto esse quanto o nosso Rita Generator eu vou ter que deixar vou ter que pensar um pouquinho melhor porque não vai funcionar dessa forma aqui a gente vai ter que trabalhar de uma outra forma mas todos os outros vão ser exatamente assim tá Então E aí E aí E aí E aí e... E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Galera, vou ter que falar uma coisa pra vocês. Foi muito difícil. Tá sendo muito difícil, inclusive. Mas vale a pena. Só olhem isso. Esse é o gerador de arco-íris. Ou o Rainbow Generator. Ele é um bloco muito f***. Ele é muito bacana mesmo. Meio extravagante demais, talvez. Mas ele tá gerando incríveis 25 milhões de RF pra gente. Sim, não é o que a gente precisa. A gente precisa de muito mais do que isso. Só que, cara, ele é muito bacana. Se for pensar que a gente precisa de 4 trilhões de energia, 25 milhões não parece muito. Mas com certeza é um dos melhores, tá? Agora vamos lá pra essa zona. Essa gambiarra. Essa bagunça que vocês estão vendo aqui. É bem rapidinho. Vou tentar explicar. Não prometo nada. Porque, cara... O negocinho chato, viu? Vou falar pra vocês. Tem várias coisas espalhadas aqui. Saiba quem eu tenho que falar pra vocês. Vamos lá. Vou explicar um por um bem rapidinho pra quem se interessar. Pra quem tá tendo dificuldades. Eu vou mostrar a forma que eu fiz aqui. Porque eu achei que ficou bem bacana, tá? Mas seguinte. Survival Generator. Carvão à galinha. Padrão. Geração de energia à galinha. Mesma coisa o Furnace Generator. Tá gerando com galinha ali, tá? O nosso Culinary Generator. Aquilo que eu mostrei pra vocês. Tá entrando o Terra Steel da nossa farm. E ele tá ficando aqui o estoque 100% cheio. Então, sempre que acaba uma galinha aqui. Ele pega e já entra outra. E assim a gente não para de gerar energia. Ele sempre fica funcionando. Esses dois aqui foi um problema. O Magmatic Generator e o Hitted Headstone Generator. Por quê? Da mesma forma. Ele tá transformando todo o Terra Steel que tá vindo em Lava Bucket. Nos dois, tá? Esse aqui e esse aqui estão gerando Lava. A Lava tá saindo por aqui. O balde de Lava tá saindo. Ele tá entrando no nosso Fluid Transposer. Que tá esvaziando o nosso balde de Lava e transformando em Líquido. E num cabo que passa Líquidos. Ele tá saindo do nosso Fluid Transposer e entrando no nosso Magmatic Generator. Tá? É dessa forma. Mesma coisa aqui pro Hitted Headstone Generator. Eu já aproveitei que aqui ele sempre fica balde disponível. E eu tô pegando esse balde e saindo com ele e entrando aqui e transformando em Headstone. Essa Headstone, por sua vez, ela tá pegando e entrando aqui na nossa Hitted Headstone Generator. Mas como vocês viram, já começou a sobrar balde aqui. Então, vou ter que dar uma saída pra esses baldes, mas depois eu penso nisso. De mesma forma, aqui, Ender Pearl. Sempre cheio, sempre gerando. Esse aqui eu vou deixar pra depois, porque esse aqui é um pouquinho diferenciado. O nosso Pink Generator, ele gera energia a partir de tintura rosa. Enfim, como eu falei, não me perguntem. Vai estar funcionando. Aqui começa a bagunça. Aqui começa o negócio de ficar muito louco, velho. O Overclocked Generator, esse, ele é bem complicado. Eu tô com bastante medo dele. Por quê? Porque, como vocês sabem, ele consome muito. Tá vendo que demora pra encher o carvão aqui, mas mesmo assim tá enchendo? Esse Overclocked Generator, ele precisa de muito abastecimento de coisa pra ele funcionar bacana. Inclusive, eu tô pensando em colocar uns Extract Upgrades aqui. Deixa eu ver como que fica. Porque, ó, se eu colocar o Extract Upgrade, ele vai começar a extrair muito rápido, vai entrar aqui, ele vai gerar muito aqui. Talvez isso aqui não vai ficar vazio. Eu vou deixar um pouquinho, vou ver se o nosso baú aqui esvazia. Se o nosso baú não esvaziar, tá bem bacana. Inclusive, eu vou dar uma adiantada aqui e eu vou colocar aqui pra não faltar EMC aqui de forma alguma, tá? Essa bagunça toda que vocês estão vendo, esses negócios na tela aqui, é desses últimos geradores. O... deixa eu abaixar o volume pra vocês me escutarem melhor, talvez. Mas o Explosive Generator, como vocês estão vendo, ele fica explodindo essas TNTs. Mas, da mesma forma, a TNT tá entrando aqui por trás e ela nunca acaba, ela sempre fica entrando aqui. O nosso Nether Star Generator, mesma coisa, né? Inclusive, o Nether Star demora um pouquinho mais pra encher. Eu posso fazer a mesma coisa, eu posso pegar duas partes de armadura aqui, três partes e colocar aqui dentro, porque não vai fazer falta pra nós e ele vai encher esse baú aqui o quanto antes. Então, tá sempre abastecendo com o Nether Star aqui. Inclusive, a energia dele sempre fica no talo, porque esse gerador, ele gera muita energia. Ele é muito bom. Bom, outro, o nosso Dragon's Breath, né? O nosso Halitosis Generator. Ele tá gerando energia aqui com o Dragon's Breath, da mesma forma que ele tá entrando o Terra Steel ali por trás. Eu vou aproveitar, vou dar uma bombada aqui. Aí, ó, um pack de Red Matter, nem mexe no nosso EMC, então... Ah, ele não tá abastecendo porque eu esqueci de ligar um cabo aqui também. Não é nem que tá faltando, é que eu esqueci de ligar o cabo, mas não tem problema. Só liga aqui e pronto. Vai abastecer aqui conforme o tempo for passando. Aqui é o outro gerador que ele fica girando essas porcaria dessas neves aqui e fica enchendo meu saco, que é o Frost Generator. Mas ele, da mesma forma, tá entrando com gelo e é isso aí. Eu não sei por que fica aparecendo essa mensagem que o espectro da morte tá chegando em 60 segundos. Eu não vi ele até agora, então tá bom. Death Generator, tá abastecendo com carvão, tranquilo. Esse aqui eu vou pular também porque é uma gambiarra. E aqui o nosso outro gerador. Ele tá entrando com Slime Ball e com leite, tá? Então, esse aqui também, ele sempre fica o balde vazio. Esse é um problema, então eu tive que pegar e sair com esse balde aqui por baixo. E tudo que sobra tá entrando aqui, transformando em Nether Star. Tá? Como vocês viram, tá entrando um pouco de Slime ali, mas Slime a gente tá completamente lotado. Então, beleza. Vamos agora pros problemas. O primeiro deles era o Potion Generator. O Potion Generator, ele é bem complicado porque quando a gente transforma uma poção utilizando o Energy Condenser, ele transforma numa poção que esse gerador aqui não aceita. Então, a gente teve que fazer o quê? Qual foi a saída que eu busquei aí? Eu coloquei aqui um Sink, que é aquilo que tem água infinita, como vocês sabem, a pia da vovó que a gente chama, né? E eu coloquei um Mechanical User aqui. Eu coloquei pra ele ativar o bloco com o item, com o botão direito, sempre no Upper Left. Ou seja, o bloco da cima esquerda, né? Então, ele sempre tá clicando com o Glass Bottle aqui com o botão direito, aqui no Sink, ele tá enchendo com água. E com esse baldinho de água, a gente tá gerando aqui no nosso Potion Generator, né? A gente tá usando baldinhos de água pra gerar energia. E aqui atrás tá gerando o Glass Bottle e tá entrando aqui no nosso Mechanical User. Então, ele sempre tá utilizando ali o baldinho com água. Esse, eu tive que pensar um pouco pra resolver porque foi bem complicado, né? Ele não aceitava aquelas poções, então deu uma dorzinha de cabeça, mas já tá resolvido. E o outro que deu muita dor de cabeça, eu tive que achar uma saída muito boa pra ele. Foi o nosso Desenchantment Generator. Da mesma forma, quando a gente transforma livros encantados com EMC, ele transforma em um livro que esse gerador aqui não aceita. Então, o que eu fiz? Eu peguei o Enchanter do Cyclic. Ele encanta coisas com Fluid XP. Isso a gente já trabalhou no Flare & Word, então, se você não assistiu, dá uma passadinha lá. E aqui eu tô usando o nosso Fluid Dictionary Converter. Eu tô pegando toda a nossa essência que tá vindo aqui do nosso Mob Crusher, né? Que a gente mata o Itar aqui, ele dropa essas essências. Toda essa essência, ela tá entrando aqui nesse tanque, né? Inclusive, tá lotadíssimo ali. Nesse tanque, ele tá entrando aqui no nosso Fluid Dictionary. Ele tá convertendo a nossa essência pra Liquid XP, ou seja, experiência líquida. E essa experiência líquida tá entrando no nosso Enchanter e encantando os livros automaticamente. Os livros encantados daqui, eles descem, entram aqui no nosso gerador e geram energia. Beleza? Esse foi as piores, né? As principais coisas aí que eu tive que fazer. Um dos mais difíceis foi esse aqui do Desenchantment e o do Potion Converter. Fora esses dois aqui, o Magmatic e o Heater Headstone, que são bem feios, né? Fica bem estranho. Mas, o importante é que tá tudo funcionando. Finalmente, o nosso gerador aqui tá muito brabo, gerando muita energia pra gente. E vamos ver em quanto tempo ele consegue encher a nossa bateria do Draconic. Ele não encheu nada por enquanto, mesmo assim a gente já tem 330 mil gigas de energia. Eu acho que é isso. E, agora, é só a gente deixar o mapa um pouquinho aberto aí, que a gente vai conseguir, finalmente, partir pras receitas do Balanço de Clay. Mas, obviamente, né, galera? Isso vai ficar pro próximo episódio. Esse já deu muito trabalho. Eu espero lançar o vídeo ainda pra vocês hoje. Tô terminando de gravar ele agora 8 horas em ponto, exatamente. Então, ainda hoje, espero lançar esse vídeo aí pra vocês, porque, cara, deu muito trabalho. Sem enrolação, eu vou indo nessa. Vamos editar esse vídeo e postar pra vocês, beleza? Falou!